Os moradores já estavam cansados aí da poeira, da lama e agora estão comemorando aí o resultado desse trabalho por parte da Prefeitura Municipal de Santo Inês que inclusive vai estender essa pavimentação asfáltica também em outras ruas e bairros da cidade. Isso porque, segundo a própria Secretaria de Obras do município, esse trabalho de pavimentação asfáltica acontece de acordo com o planejamento que é feito pela própria Prefeitura Municipal e esse planejamento tem que ser obedecido, vai de acordo com os bairros, as ruas, aquelas que são prioridade. Então, a Prefeitura tem feito o seu papel muito importante aí para beneficiar os moradores das comunidades que precisam desse trabalho importante que é a pavimentação asfáltica. Rodrigo Costa. Olha, tem nada mais importante do que o cheirinho de asfalto novo. E vê a alegria no semblante dos moradores que comemoram, que agora conseguem deixar a casa mais limpa por mais tempo. Os idosos, as pessoas, crianças que têm problemas respiratórios, que agora não vão sofrer tanto com a poeira nesse período aí e também com a lama, quando chega o período chugoso. Qualidade de vida, além de grande melhoria para o bairro, para a rua, isso é muito importante aí para qualquer rua da nossa cidade. Quando chega o asfalto é uma alegria muito grande para os moradores, porque é realmente questão de saúde, questão de qualidade de vida. Obrigado. Obrigado.